e fala galera seita falando é o carlos e hoje galera trazendo mais visão insana canal e rapaziada mano vim jogar hoje esse apk do free fire 2018 que lançou e tá insano rapaziada salve tropa mais visão do santo x1130 sala de hoje eu tinha visão com mais pessoas né mano mas vou deixar os highlights no final aí e para a família respeita rapazes playoff Brasília porra respeita rapaziada respeita 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 clima 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 caninha que isso? clima 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 aí manda no giro pra ele fica aí clima 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 receita o coreana receita Mateu o Playard Deitei o Papa Kill Mateu os três, tudo fraco Clipa aí, caralho Chico não vê Olha o link do cara Chico não vê, você não viu o cara ali não, Chico? Tu vai fazer o que o mais bonito da história Ele virou, ele atirou Ele atirou, ele atirou Ele atirou O Tuzinho tá chamando O Tuzinho tá chamando Meu Deus, meu Deus Vai começar Black contra Tuzinho X1 épico Ai, 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 ai Meu Deus E rapaziada, já tamo aqui Mano, Free Fire Battlegrounds, vou clicar em play Pra tá abrindo o jogo, olha isso rapaziada É bonito demais e a mansa Já tá carregando aqui, mano Alguém fez isso aqui, o cara é um gênio, tropa É um gênio, rapaziada Porque é idêntico, mano Olha isso aqui, rapaziada Aqui é o lobby, tá ligado? Tem algumas coisinhas que você pode tá clicando Tem a ilha de treinamento O primeiro que eu vou tá colocando aqui é meu nick, rapaziada O meu primeiro nick, rapaziada, no Free Fire Foi esse aqui, ó Jubi Lourenço Se eu explicar vocês não vão entender, mano Mas eu vou explicar mesmo assim, rapaziada É uma mistura de Jubileu e Lourenço Tá bom, rapaziada? Porque eu tenho um primo que ele usava Jubileu em todos os nick de jogo, mano Eu peguei e copiei, mano Misturei com Lourenço Mas não é uma coisa nada a ver, né, rapaziada? Mas é isso, coloquei o nickzinho Aqui tem algumas coisas, rapaziada Algumas coisas que a gente clica aqui não dá em nada Tá ligado? Porque o APK é falha É um APKzinho de 100 megabyte Aqui algumas coisas não funcionam E eu vou tá colocando a musiquinha dele aqui Pera aí Ó Ó a música, rapaziada Relíquia Relíquia, rapaziada Essa é a relíquia, mano Tem alguns modos aqui, mano Agora eu não sei se eu entro primeiro no treinamento Ou se eu entro logo no de cara, né, mano Eu vou entrar no treinamento primeiro, rapaziada Pra dar aquela brincada, mano Pra ver se tá igual o treinamento antigo do Free Fire mesmo, rapaziada Vou clicar aqui em training Opa! Olha isso, rapaziada Olha isso, tropa É meio dificinho de mexer ele aqui, tá ligado? Mas, ó Ó o pulo, rapaziada Esse lobby aqui tá parecendo o atual, tá ligado? Mas é assim mesmo, rapaziada Acho que é porque eles não tinham ideia de como era o antigo também, né, rapaziada? Ah, não Não é o atual, não, mano Tem essas pilastras aqui Aqui não tem o bot, né, rapaziada? É isso, rapaziada Não é o atual, mano Mas é uma misturinha, ó Tem até um... Ah, tem até aquele sofá antigo, rapaziada Vamos dar uma brincada aqui, mano Eita! Já caí aqui Caraca, rapaziada, mano Quem lembra, tropa? Essa aqui é só os relíquias, rapaziada Que vai tá lembrando, mano Isso aqui é só os relíquias que vai tá lembrando, rapaziada Não tem condição, mano Só os relíquias, rapaziada Olha isso, rapaziada E, mano Um defeitinho aqui, mano É que não dá pra tá correndo, tá ligado? Ele só anda no analógico, ó Vou clicar aqui, ó Ah, aqui é o de pular, né, mano? Mas o de correr não vai, tá ligado? O que ele faz é só andar no analógico aqui, tropa É, rapaziada Relíquiaça, mano Quem lembra desse bairrozinho aqui, tropa? Quem lembra, tropa? Que isso, rapaziada É muito relíquia, tropa Muito relíquia, mano Rapaziada, mentira que dá pra entrar aqui O que que tem aqui? Ah, aqui a gente volta pro lobby Tá bom, né, mano? Deve ter outro ali Ah, tem o treinamento normal aqui, né, rapaziada Tem o treinamento normal E eu vou tá aumentando o som do emulador, mano Opa aí, rapaziada Olha essa ilha de treinamento antiga Mano, essa aqui tá muito igual, rapaziada É até a tirolesa aqui, mano Que relíquia, rapaziada Olha a cara do personagem, mano Querendo, eu fiquei, foi muito lindo Sonho de Jesus, você quer Tá calmo, rapaziada? Que isso, tropa? Mano, quem lembra dessa ilha de treinamento, hein, rapaziada? Cê é louco, rapaziada Ó, até o sol tá Tá até uma sombrinha, mano Caraca, botaram até essa caixinha, mano Que a gente pegava granadinha Mano, tá muito igual isso aqui, rapaziada Tá muito igual, rapaziada Parece um pouco a ilha de treinamento atual, né, mano? Um pouco Mas essa aqui é antiga, rapaziada Ela é muito da hora essa ilha de treinamento aqui, mano É relíquia, né, rapaziada? É uma ilha de treinamento que é relíquia, tropa Vou até tá entrando aqui dentro Mano, eu lembro que tinha uns bug, mano Que dava pra você entrar de carro aqui Quem lembra, rapaziada? Comenta aí, mano E se você tá assistindo o vídeo até aqui Eu tenho um desafio pra você, mano Comenta Hashtag 2018 É isso mesmo, rapaziada Hashtag 2018 Quero vir geral comentando aí, tá ligado? Não tem como bater? Não, não tem como bater Mas é isso, rapaziada Vou tá voltando pro lobby aqui, mano Tá voltando o lobby É só apertando a engrenagem Tá ligado, ó Aqui tem Eita Eita, rapaziada Ah, aqui é o lobby de espera, rapaziada Ó o lobby de espera antigo Essa aqui é só pros relíquia, mano Essa é só pros relíquia, rapaziada Esse é um dos primeiros lobb que o Free Fire teve, mano De espera, rapaziada Se não for o primeiro Ó Só bora, rapaziada Vamos cair aqui no mapa, mano Acho que nem vai pular de avião Oxi Travou, rapaziada Rapaziada, meu jogo infelizmente não tá entrando Mais cedo ele tava Eu tentei aqui umas três vezes Vou até tá tentando mais uma Mas ele não tá indo, rapaziada Não tô entendendo o que é Não sei se eu Não sei se eu reiniciar o emulador Vou tentar reiniciar ele, mano Mas tá esquisito, rapaziada Que mais cedo tava funcionando, mano E agora não tá Tá ligado? Mais cedo eu até entrei no mapa Dei uma voltinha no mapa antigo Aí, rapaziada Consegui tá entrando aqui Tá ligado? E, mano Eu quero que vocês comentem Qual cidade do mapa Que é essa aqui, rapaziada Vou dar uma dica Vou dar uma movimentadinha aqui Ó, ó Parece que tem alguma coisinha Brilhando ali, rapaziada Que isso? Alguém sabe que parte do mapa é essa aqui? E eu já tô ligado, mano Eu já sei qual é, rapaziada Eu já sei qual é Olhar a dica pra cima aqui pra vocês verem Tem um airdrop caindo ali Vocês já sabem, rapaziada? Ah, tá fácil, mano Tá fácil, rapaziada Tá muito fácil, mano Quem lembra disso aqui, tropa? Nem eu tô lembrando Isso é um caminhão, mano Um caminhão Era pra ter um avião por aqui também, né? Ah, o avião fica por ali O personagem anda muito lento aqui, rapaziada Ah, dá pra correr sim, tropa Achei que não dava, mano Mas dá, ó É porque um mapa desse tamanho Se não der pro personagem correr, rapaziada Acho que só dá pra correr nesse modo aqui Ah, achei que era uma peça do avião, mano Tá fácil, rapaziada Ah, tá coberto Mas é porque não dá pra passar dali, tropa Vamos ver aqui Vamos conferir agora, mano Se vai dar pra passar dali, tropa Ah, chegou aqui e já não passa, tropa Tem uma barreira invisível Será que era assim antes? Será? Bora, vamos ver até onde que dá pra andar aqui Acho que aqui já é barreira invisível, ó Cadê? Barreira invisível Ah, barreira invisível aqui, tropa Vou andar do lado dela De acordo com meus cálculos Não vai dar pra chegar naquele negócio amarelo Mas vamos andando aqui de boa Mapinha, aqui é hangar, viu, tropa É hangar, no começo só tinha hangar Aqui é só os relicaços pra lembrar, tá ligado? Vamos ver se vai dar pra chegar lá É, não vai dar pra chegar lá E tá tudo bem Você joga na minha anã É, rapaziada Mano, se eu achasse uma arma aqui no chão Isso é muito bacana, né? Porque esse Free Fire aqui Ele é pique, é tigasso mesmo Ele tá rodando a 30 FPS Queria muito entrar ali, rapaziada Tá até com uma estruturinha ali Ó Ah, tem a barreira, tropa Ah, não... Olha quando o cara tenta pular, rapaziada Que isso, mano Olha quando o cara tenta pular, rapaziada É, não passa Mas é isso, rapaziada Esse aqui é o Free Fire, mano Vamos ver se nós achamos alguma coisa de relíquia aqui Alguma coisa que esteja prevendo o futuro, rapaziada Só se eu jogar as 3 da manhã, hein, mano Só se eu jogar as 3 da manhã, rapaziada E se alguma coisa prevê o futuro aqui, tropa Esse é o Free Fire antigo Primeiro Free Fire, mano Não dá pra ler nada Não dá pra colocar no Ultra também Bora correndo aqui Se vocês acharem alguma coisa aqui também, vocês comentam aí Opa, aí, mano Deixa eu ver se vai dar pra pular aqui Será que dá pra ir naquela casa ali, tropa? Acho que não vai dar, mano Nossa, que árvore antiga Que árvore antiga, não Que árvore esquisita, mano Ela é antiga, errada Será que vai dar pra ir naquela casa ali, tropa? Acho que vai acabar o mapa, hein, mano Acho que não vai dar pra entrar lá Mas vamos tentar, né, rapaziada Vamos tentar Opa Olha o lag, rapaziada Tentei entrar lá, cara, achou o jogo, mano Será que se nós fossem encontrar alguma coisa de antiga ali, hein, rapaziada Vou até tentar virar o rosto aqui, mano É isso, rapaziada Foi só falar de 3 da manhã aqui Que bugou Foi tudo, rapaziada Vou clicar na engrenagem, mano Ver se eu consigo voltar pra trás Ó Zero FPS, rapaziada Mas é isso, rapaziada Se você gostou Deixa seu likezão aí, beleza, tropa? Se vocês quiserem que eu faça alguns vídeos Comentem ideias aí também Se inscreve Bora pegar 2 milhão E é nóis E é nóis Tchau.